A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar o combate ao crime organizado no Amazonas. O Estado enfrenta uma onda de violência. Entre domingo e ontem, foram presos 31 suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo, como incêndios, depredações em veículos, espaços públicos e agências bancárias, segundo o governo estadual. O pedido de apoio foi feito pelo governador Wilson Lima e a autorização do governo federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força Nacional vai ficar no Estado por pelo menos 30 dias.